E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar umas prateleiras, ok? No caso, eu estou instalando no drywall de madeira, ok? Mas se você for instalar em drywall de gesso, você vai precisar de buchas especiais. Essa bucha é chamada bucha UX, ok? Então eu peguei a bucha UX nº8, mas você pode encontrar também uma outra bucha chamada bucha MU, que ela serve também a nº8, caso for drywall de gesso ou de madeira, ok? Se você estiver instalando no concreto, você pode usar buchas comuns, ok? Mas no caso, eu estou usando essa aqui porque eu estou instalar no drywall de madeira. Você vai precisar também de uma trena, ok? Uma régua, duas brocas da mesma numeração da bucha, né? Então no caso, eu vou instalar na madeira uma broca nº8 para madeira e uma broca nº8 para concreto. Caso o drywall de madeira for muito perto do de concreto, você vai ter que furar um pouquinho de concreto também. Então eu vou precisar da bucha da ponteira aqui de concreto, ok? Você vai precisar de uma furadeira, você vai precisar também de uma caneta, esse tipo de caneta aqui, ó, com essa aí. Ou você pode substituir também por um pedacinho de carvão, ok? Que é um pedacinho de madeira, você esquenta no forno, né? Faz um carvãozinho, que é só para passar aqui para quando você for colocar na parede para você marcar a posição, ok? Você vai precisar também de uma ou duas sacolas, né? Com esse adesivo aqui, pode ser fita isolante também presa na ponta para coletar sujeira, né? Quando você for furar a parede, né? Então pessoal, vamos lá começar o processo de instalar a prateleira. Primeira coisa, veja o local que você quer instalar as prateleiras. No caso, eu quero instalar aqui e aqui, né? Então, o que a gente vai fazer, vai ser limpar essa área aqui, tirar os móveis que estão aqui, aqui em cima, né? Pronto pessoal, dei uma limpada aqui. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou desmontar isso aqui, né? No caso, vai ficar dessa maneira aqui, ó, ok? E para que você vai usar a caneta ou um pedaço de carvãozinho, entendeu? Você vai pegar isso aqui, né? Colocar aqui onde a prateleira vai ficar presa, né? Você vai colocar isso aqui aqui. Lembre-se que a prateleira, que isso aqui, ele tem que ficar com essa posição para cima, não para baixo, entendeu? Porque para baixo pode dar uma folga. Então, isso aqui tem que ficar sempre para cima. Então, você tem que decorar isso aqui para quando você for colocar na parede, ele ficar para cima, ok? Então, pessoal, você vai encaixar isso aqui, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai passar ou a caneta, ok? Ou o carvãozinho, no caso, eu vou passar um pedacinho de madeira aqui. É só para quando você for encostar isso aqui na parede, ok? O carvãozinho, ele vai ficar preso na parede. Então, ele vai te dar a dimensão certa, ok? Mas você pode também passar uma caneta aqui, ó. Uma caneta aqui nos cantos aqui, ó. Está vendo? Mas, no caso, eu vou passar um carvãozinho aqui que é mais... Pronto, pessoal. Passei o carvãozinho aqui na ponta, como vocês podem ver. E com as duas mãos eu vou segurar um de cada lado e vou encostar na parede aqui para marcar onde vai ficar, entendeu? Então, eu vou fazer isso agora. Então, pessoal, como vocês podem ver, o carvão deu uma marcadinha bem de leve no lugar onde eu quero colocar a prateleira. Então, eu vou chegar com a régua aqui, ok? E com o lápis eu vou traçar uma reta aqui para poder marcar onde eu quero furar, ok? Então, pessoal, eu já marquei aqui onde que eu vou colocar os suportes. Eu vou botar um aqui e o outro eu vou botar aqui, ok? Então, já está marcado, ok? E agora eu vou marcar onde eu vou botar os furos, ok? Então, pessoal, eu acabei de marcar aqui onde eu vou furar. Agora eu vou pegar a broca, ok? E vou furar. Pronto, pessoal. Agora, com uma régua ou com uma treina, você vai medir a altura da prateleira para você colocar a outra prateleira aqui na mesma, tenha exatamente a mesma altura, ok? Então, pessoal, agora eu vou começar a fazer os furos dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo, ok? E já já eu volto aqui. Primeiro eu vou pegar a broca de madeira, ok? Depois eu vou medir com um parafuso para ver se está profundo o suficiente. Caso não esteja, eu vou usar a broca de concreto, ok? Lembrando, pessoal, tem brocas específicas para madeira e para concreto. A de madeira é essa daqui com essa ponta aqui, ó. A broca aqui é de concreto, é de madeira, de parede de tijolo de concreto, é essa daqui, ok? Na descrição eu vou deixar um vídeo ensinando como você usar a furadeira caso você não saiba usar. Vou deixar um link de um youtuber que ele explica como utilizar a furadeira, ok? Lembrando, pessoal, na hora de furar, utilize os saquinhos com adesivo aqui, com a fita, o isolante ou o normal, para poder coletar a poeira, ok? Que cai aqui, ok? Como a gente vai estar furando madeira, eu vou tirar da posição martelete, que é a posição que tem um martelo aqui, está vendo? Da furadeira. Eu vou tirar dessa posição, ok? Pronto, pessoal, fiz os furos, agora eu vou pegar o parafuso e vou inserir aqui para ver se ele dá uma profundidade legal. Como vocês podem ver, não dá uma profundidade legal. Eu vou ter que pegar a broca de concreto de parede e furar um pouquinho a parede, porque para dar profundidade legal. Como vocês podem ver, não tem uma profundidade muito boa, ok? Então eu vou pegar a broca de concreto e terminar de furar. Lembrando, pessoal, que depois que você usar a broca, a broca vai estar muito quente. Então cuidado para você não se queimar na hora de retirar a broca. Pronto, pessoal, agora eu furei com concreto, com a broca de concreto. Vamos ver se o parafuso vai até o final aqui, ó. Como vocês podem ver, ele vai até o final. Aqui, ó. Testando aqui todos os buracos aqui, ó, como vocês podem ver. Está indo até o final. Agora, pessoal, com o martelo, eu vou alinhar a bucha bem retinho para ela entrar no furo da parede que eu furei, né, lá atrás do drywall. E eu vou com o martelo, vou batendo aqui até fixar como esse aqui, em todas as partes aqui e aqui, tanto ali, ok? Então vamos lá. Depois de colocados os furos, pessoal, lembre-se de, com uma bucha, ok? Você dê uma limpada aqui no local, ok? É bem importante você tirar as marcas do grafite, do carvão, ok? Então é bom você passar uma buchinha, depois um pano seco, ok? Um papel higiênico para tirar as manchas, ok? Pronto, pessoal, colocado as quatro buchas aqui, como vocês podem ver aqui e aqui eu coloquei as quatro buchas, né? E agora a gente vai prender os suportes, ok? Na parede, ok? Sempre com essa parte aqui com os furos para cima, ok, pessoal? Então vamos lá. Lembrando, pessoal, na hora de apertar com a chave de Phillips, vocês mantêm os parafusos bem centralizados, ok? Para eles entrarem justamente naquele furo lá na parede, lá atrás, ok? Então vamos lá. Pronto, pessoal, instalados os suportes. Agora a gente vai passar uma buchinha aqui na prateleira só para dar uma limpadinha nela, depois secar com a franela e encaixar já aqui, ok? Então, pessoal, vamos encaixar aqui, ó. Encaixar na prateleira. E está pronta a prateleira no drywall. Então, pessoal, foi colocada a prateleira do suporte das caixas de som, ok? Então eu vou mostrar para vocês o resultado final daqui a pouco. Pronto, pessoal, terminada a instalação. Agora eu vou colocar as duas caixas para a gente ver como é que fica. Então, pessoal, esse é o resultado final da instalação das prateleiras. E olha o resultado e como ficou, pessoal. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like aí. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Tchau.